Presidente, gostaria da atenção da mesa, uma questão de ordem com base no artigo 185, parágrafo 1º do regimento Artigo 185, parágrafo 1º do regimento O deputado que fez o pedido de verificação de quórum não se manifestou com voto no plenário e se retirou do plenário Assim a verificação deve cair, presidente Se ele não está aqui para sanar dúvida quanto ao voto Havendo dúvida na manifestação do voto de quem pediu verificação